Durante 27 anos, o Gol foi o carro mais vendido do Brasil, mas os últimos dois não foi assim, e a Volkswagen ficou brava de ter perdido a liderança. Por isso que o carro agora tem design renovado, multimídia com muito mais conectividade e 1.0, 3 cilindros do Up. Vamos ver como é que ficou o novo Gol. Aqui na versão 1.6 Highline, na verdade, o motor não mudou. A gente esperava aquele 1.6 D6 válvulas EA211 com 120 cv, mas a Volkswagen decidiu deixar ele no Fox. Então aqui é o EA111 de 104 cv. É um motor de 8 válvulas que ainda dá para o gasto, mas podia ser o de 120 cv. A Volkswagen acordou para o público jovem que quer muita conectividade. Então aqui, esse multimídia, só de aproximar a mão ele aparece. Também agora tem duas entradas USB, uma aqui embaixo e uma aqui em cima. E eles têm suporte aqui, universal, para todos os celulares que tem uma entrada USB atrás. Assim você pode usar os aplicativos do celular e carregar ao mesmo tempo. E esse multimídia, ele não só pareia o celular, você pode espelhar, independente se é Apple ou Android. Então você pode ouvir músicas streaming pelo Spotify, pode ler mensagens do WhatsApp. Na verdade, você pode ouvir as mensagens do WhatsApp. Pode ouvir seu programa favorito de podcast no Stitcher, no Spotify também. E o volante que você está reconhecendo, né? O volante do Golf e o painel é diferente e o design... Olha, quer saber? Vamos parar e vamos falar com o cara que desenha o Gol desde a geração bolinha, o Veiga. Ele vai explicar tudo para a gente. E aí, Veiga, tudo bom? Tudo. Beleza. Tudo em paz. Mostra para a gente o carro aí, por favor. Com certeza. Bom, então vamos começar mostrando aí as mudanças no Gol na parte dianteira. A grade é nova, com um novo perfil. E o farol também é novo, com um novo desenho, mais dinâmico, as asas dentro do farol. Porque o Gol também tem essa coisa da esportividade. Então nós fizemos essa assinatura inferior, toda preta em volta, com essas duas colunas aqui que sustentam, né? Vamos dizer, a frente. E o friso que passa em toda a extensão do carro, cortando inclusive o farol de milha aqui. Ele ganhou bastante em esportividade em termos de aparência. E aqui para a traseira, também preocupação em dividir, você tem uma leitura muito clara da superfície, né? Criamos um platôzinho aqui. Essa lateral é nova também, porque nós temos um novo desenho da lanterna. Você vê que as superfícies são bem marcantes, sombra, luz. Então isso é muito, tudo muito preciso com as linhas bem, bem demarcadas, bem assiadas. Criamos essa superfície que atravessa aqui, quase como se ela fosse embutida essa superfície, né? A placa ficou bem relaxada nesse meio. E a parte inferior do para-choque, para dar a esportividade, né? Toda preta, reduz a massa de cor do carro com os refletores. Agora, o que é realmente uma grande mudança de percepção de qualidade, realmente aconteceu dentro do carro. Ele é bastante horizontalizado, né? O desenho do painel. E ao mesmo tempo que você tem a horizontal, você tem o drive-oriented, que a gente chama, que são os comandos que estão relacionados ao motorista, com computador de bordo, né? Grande, ele é todo iluminado com LEDs, né? E você tem aí, quando é o câmbio automático, você tem os pads no volante, né? Você tem o volante com todas as multifunções. Na realidade, nem são mais rádios, a gente chama de infotainment, né? Vamos na mudança mecânica. Agora, o Gol tem um 1.03 cilindros que a gente conhecia do Up. É o EA211. É um canhão? É claro que não. Mas a Volkswagen disse que o carro está mais econômico e um pouquinho mais rápido que o 4 cilindros 1.0 anterior. Você quer saber tudo da história do Gol e todos os opcionais, todos os equipamentos que tem nesse carro novo? Então vai na descrição do vídeo e clica no link para saber tudo. www.revistafullpower.com.br E aí Legenda Adriana Zanotto